Eu sou do Catarina, meu nome eu não falo, eu não canso de matar, nem de quebrar teu taco Eu sou bicho papão, o terror puxando o grito, teu taco eu fiz palito, pois comi jacaré frito Eu sou bicho papão, o terror puxando o grito, teu taco eu fiz palito, pois comi jacaré frito Eu sou bicho papão, o terror puxando o grito, teu taco eu fiz palito, pois comi jacaré frito Enquanto mais nasce, amiga a gente come, enquanto mais nasce, amiga a gente come Enquanto mais nasce, amiga a gente come, pois o bicho papão nunca vai morrer de fome Eu sou bicho papão, o terror puxando o grito, teu taco eu fiz palito, pois comi jacaré frito Eu sou bicho papão, o terror puxando o grito, teu taco eu fiz palito, pois comi jacaré frito Eu sou do Catarina, meu nome eu não falo, eu não canso de matar, nem de quebrar teu taco Eu sou bicho papão, o terror puxando o grito, teu taco eu fiz palito, pois comi jacaré frito Eu sou bicho papão, o terror puxando o grito, teu taco eu fiz palito, pois comi jacaré frito Eu sou bicho papão, o terror puxando o grito, teu taco eu fiz palito, pois comi jacaré frito